Um dia o sol não vai brilhar no céu E dirão se apagou na escuridão Um dia não haverá mais amanhã Só o sol que o ar produz na escuridão Então o céu será no além E o sul não será sul Então doai todo o terror Se espalhará por todo o chão Na escuridão Um dia os que vivem aqui sem Deus Chorarão Sofrerão Na escuridão Um dia o sol O mar Se irá no além E ninguém Será alguém Será alguém O sol Doai com seu favor Se espalhará Pois tudo é dor Na escuridão Amigo Amigo O tempo é hoje Quando deves dar A Jesus A Jesus A Jesus Que esperando está Teu coração Teu coração Não 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 Mas Mas Com o Na escuridão Por que viver a vida aqui sem Deus Pra chorar e sofrer sem salvação Por que tal graça recusar Se Jesus é o que faz findar a escuridão Levanta, vem a ele dar Chance para te salvar Não deixes que o teu coração Sofra mais com o pesar da escuridão Sofra mais com o teu coração